Olá, começa agora o Documentação, programa semanal da TVNBR, um espaço para histórias de vida que emocionam e informações sobre diversas realidades. Hoje apresentamos o último episódio da série Estado de Saúde. Em três filmes, a série mostra as principais frentes de atuação da saúde pública no Brasil. Prevenção, emergência e tratamento. O documentário Tratamento é focado nos tratamentos de alta complexidade oferecidos pelo SUS. A produção acompanhou o dia a dia de três pacientes em tratamento. Maria Lúcia, paciente da Oncologia, em tratamento há 13 anos, em Olinda. Teresinha, jovem de 21 anos, vítima de AVC, em recuperação em Panelas, também em Pernambuco. E Ana Lúcia, paciente da Nefrologia, que se submete a sessões de hemodiálise regularmente, enquanto espera por um transplante de rim no Distrito Federal. O filme Estado de Saúde e Tratamento é uma realização da TV Câmara e foi dirigido por Guga Caldas. Vamos assistir. Passei uns 15 dias sentindo falta de ar, aquele mal-estar, tudo. Aí eu achava que era por causa do cansaço, tudo. Aí eu achava normal. À noite é o que eu apiorava, né? Eu também tomava remédio para a falta de ar e ia dormir. Eu já vinha há muitos anos, há anos, com a dor na perna e na costela. Quando ela adoeceu, eu estava lavando roupa lá atrás. Quando eu dei fé, ela já estava aqui no quarto, doente. Aí já não tinha mais voz, nem tinha mais... Nem chegava. Chegou um dia que veio, atacou mesmo, mesmo que... Aí eu falei assim, ah, hoje eu vou no médico, porque eu estou muito mal. Ia para os médicos e os médicos não diagnosticavam nenhuma doença assim grave. Chegamos no hospital, em Panelas, tiraram ela, botaram na cadeira de rodas. Aí o médico já veio encontrar com ela, mas não tinha voz. E vai aumentando direto, sem parar. Aí fui, fiz minha ficha lá. Quando eu peguei uma revista, fiquei lendo lá enquanto o médico me chamava. Aí fiquei lá lendo, ele me chamou. Quando chamou, que eu sentei na cadeira para ele me atender, eu desmaiei. Só me lembro que minha cabeça doía demais e que eu vim no carro do menino que veio me trazer em casa e pronto. Aí daí eu não vi mais nada. Eu já andava com uma sacola de exame, porque eu fazia todos os exames, fazia fisioterapia. O médico passava dez sessões, eu fazia. Depois eu voltava com a mesma dor, do mesmo jeito, às vezes até pior. Isso aqui, deixou tudo. O médico botava um aparelho, uma luzinha bem dentro do olho dela, assim, e ela não enxergava, não batia com a pestana, nem nada. Não mexeu com o caro de exame do olho. Aí começou a estufar o caro de exame dela para fora. Já aconteceu mais sempre. Já teve médico que mandou eu ir para um psiquiatra, porque eu não tinha mais remédio para passar para mim. Eu só lembro quando ele disse assim, é muito grave o problema dela. Só isso que eu lembro. Aí foi para o TI, fiquei oito dias. Depois veio a confirmação que realmente eu estava com mieloma. Aí o médico chegava e dizia assim, olha, entregue ela a Deus, que ela não vai se recuperar mais, não. Ela está morta. Tirou os aparelhos, ela está morta. Quando eu voltei, esse oito dias, aí ele disse assim, ó, você vai precisar fazer morte de hálise. Um dos médicos disse que eu só teria três meses de vida. A dona Ana Lúcia é uma paciente jovem, paciente que hoje já está com 36 anos. Ela já vinha apresentando, do ponto de vista laboratorial, alguma alteração já da função renal. Essas substâncias que o rim deveria estar filtrando, elas se tornam muito altas no sangue e levam a pessoa a ter um quadro com náusea, com vômito, coma, cefaleia intensa, dor de cabeça. E nesse segmento, o rim esquerdo também começou a evoluir com perda rápida e progressiva da função e acabou que, enfim, ela chegou na que a gente chama de fase terminal da doença renal crônica, né? Que é onde o paciente precisa de uma terapia renal substitutiva, que no caso foi optado pela hemodiálise para ela. A paciente Maria Lúcia Soares Paes, ela tem um diagnóstico de um tumor, de um câncer chamado mieloma múltiplo, que é um câncer que se desenvolve na gordura que tem dentro dos ossos, que é popularmente conhecida como tutano, e ela é responsável por formação de várias células do sangue. Então é um órgão extremamente importante, participa na formação das hemácias, das plaquetas e dos leucórtos. Ele não cura, é uma doença cíclica, a gente controla ela por um tempo, ela volta lá na frente e faz novo o tratamento. Ela viveu várias crises, ela tinha uma crise no hospital, eu levava ela para outro hospital, enfim, tinha a crise no setor privado, ela voltava. Então é uma paciente bem emblemática que pode retratar demais as dificuldades do dia a dia de um paciente de saúde pública no Brasil. A Terezinha deu a entrada no hospital e quando chegou mostrava que tinha um déficit, uma dificuldade de mover um lado, e em quase 24 horas ela entrou em coma. Então se pensou na possibilidade de uma isquemia cerebral. Só que no caso de Terezinha, ela utilizava anticoncepcionais orais. Então entre as causas, a gente pensou numa trombose venosa. Pensar em AVC num paciente jovem não é usual para o médico ou para o clínico geral. Então e a queixa dela inicial era de dor de cabeça. Só quando ela apareceu com uma dificuldade motora, é que o hospital de origem do interior pensou na possibilidade de um AVC e encaminhou ela para um hospital de referência, onde foi passado um catéter, chegou até o ponto onde a veia estava obstruída, foi colocada uma medicação que é justamente o trombolítico, que ficou botejando durante algumas horas. Então o que aconteceu é que Terezinha, apesar de ter chegado com um glasmo, que é uma escala que a gente usa para avaliação de coma muito baixo, foi uma paciente que saiu andando do hospital. A minha vida mudou totalmente. Aí meu marido começou a beber, acho que ele que ficou com depressão. E até hoje ele ficou assim, a gente já se largou e tudo, mas nunca voltou. E ele sempre, tipo assim, ele não entende o tratamento. Ele acha assim, ah, mas tu já está boa, não preciso mais tu ir. Aí eu vou, ele acha que não tem mais precisão para mim ir. A gente briga, aí ficou a situação financeira também, abalou tudo. A minha vida abalou tudo. Aí eu trabalhava na feira, ia fazer diários, né? Quando eu chegava, eu ficava lá ajudando. Até dois anos eu ajudava, conseguia controlar direitinho as coisas. Mas depois dos dois anos chegava, só queria dormir, passando mal, minha pressão abaixava. Aí foi que eu fui caindo na real, né? Que eu não dava mais conta de trabalhar, tinha que ficar em casa. Aí a gente ainda fica assim, uma situação que você fica pensando, ah, eu nunca mais vou conseguir trabalhar, nunca mais vou ser aquela pessoa que eu era. Mas eu acredito que quando eu receber meu transplante, a minha vida vai voltar ao normal. A fila do transplante, ela funciona da seguinte forma. Ela é baseada nas condições clínicas do paciente, na temporalidade que ele já está lá. Obviamente, obedecendo uma ordem de chamada. Mas o fator determinante é a questão da compatibilidade. Por exemplo, pode ter um paciente que já esteja há um bom tempo no transplante, na fila de transplante, tem um que entrou recente. Se apareceu aquele órgão, mesmo que ele tenha entrado um pouco mais recente do que aquele que está mais antigo, mas se a compatibilidade for maior em relação àquele que está mais recente, obviamente esse paciente é que vai receber o transplante por motivos óbvios, né? E assim, minha vida está indo. Já tem quatro anos que eu estou fazendo, na espera do transplante. Na hora que o celular toca, eu já imagino que seja alguém me chamando para transplante. E estou levando a vida, assim. Mas está difícil. No Brasil, a gente tem uma cultura, assim, muito ainda fraca em relação a essa questão da doação de órgãos. Apesar de que a mídia tem trabalhado exaustivo nisso. A gente vê o envolvimento de vários artistas na questão de doação de órgãos e tudo. Campanhas estão sendo feitas constantemente, mas ainda a gente encontra a resistência dos familiares em doar. Aí eu fico me perguntando, mas por que eu nunca fui chamada? Será que é alguma coisa? Será que não é para me transplantar? Aqui dali eu fico me perguntando, né? Mas eu não sei por que. Espero que eu seja chamada logo. Só um transplante de medula poderia me salvar. Mas aqui não fazia na época. Só em São Paulo. Quase que não sobra o avião. Fica todo mundo torcendo para eu subir. O bicho foi assim. Era um avião que vinha com muita gente. Muita gente botada. Agora, gente com uma perna só. A gente parecia mais um que vinha da guerra. Agora deu. Vamos em São Paulo, uma chuva, o avião quase não aterriza. Foi uma confusão. Mas deu tudo bem. Nós passamos lá seis meses em São Paulo. Nós ficamos no Quintinete, lá na Rua da Consolação, que era próximo ao Hospital das Clínicas. Nós íamos a pé para não pagar táxi, porque a gente não tinha dinheiro para pagar táxi. Aí ficou ali e a gente ia a pé para o Hospital das Clínicas. Todos os dias, de manhã e à tarde. Eu ia de manhã e à tarde e a minha filha ia. Eu fiquei lá e acompanhei tudo, né? Mas foi muita luta, viu? Ela fez o transtorno dela, foi feito no Icó, no Hospital do Coração. Depois a medicação foi tomada no Hospital das Clínicas, mas foi feita no Icó. Às vezes eu perdo uma hora, uma hora e pouco de diálise, porque o ônibus não passa normal, né, no feriado. O paciente com a doença renal crônica, em programa de hemodiálise, ele faz geralmente três vezes por semana, num tempo de quatro horas. Então o paciente chega, a gente pesa esse paciente, a vista a variação de peso entre o que ele saiu da última sessão e o que ele ganhou de peso, eles já não urinam mais. Então tudo que ele ingere de líquido, de alimentação, isso fica como acumulado. Então com isso a gente prescreve o que esse paciente vai perder de peso ao longo daquela sessão. Isso é a vida diária dele. Estou levando a vida assim, do jeito que Deus quer, mas não era o que eu queria não, eu queria coisas melhores. Mas até agora ainda não está parecendo não. Porque aí eu não posso desligar a hora nenhuma desse, porque qualquer hora que me chamar para transplante, por isso aí eu não desligo dele a hora nenhuma. Vou dormir, coloco ele de pé, porque se tocar, eu tenho uma irmã transplantada, só que ela mora em Fortaleza. Ela não mora aqui. Ela já foi transplantada já duas vezes. Uma irmã minha doou o rins para ela. Ela durou dez anos. Com dez anos, aí rejeitou. Ela voltou de novo para a Modialis, passou seis meses fazendo Modialis. Aí ela recebeu de cadáver. Aí está até hoje, graças a Deus. Já tem uns três anos que ela recebeu o transplante. Não sentiu nada, está bem. Aí ela fica dizendo que é para mim ir para lá, porque lá o tratamento é melhor do que aqui. Aqui é muito lento. Porque lá as pessoas não passam muito tempo na fila, na espera do rins. O máximo é um ano, dois anos. E aqui já vai fazer três anos que eu fui chamada. Mas aí, depois que a gente tem família, fica mais complicado para você estar saindo assim. Recentemente tivemos um caso aqui de duas irmãs que vieram da Bahia com problema genético. As duas chegaram em insuficiência renal para a gente. Então, isso não é incomum. Às vezes a pessoa sabe que tem um familiar com problema, mas ele se preocupa com resolver o problema do familiar. Ele mesmo, muitas vezes, não se interessa em saber se ele tem algum problema renal ou não. Ele ia ficando pior, botando coisa na cabeça nele. Chegou um dia que as meninas chegadas, estava ele, já passando mal no quarto. Aí ele foi, as meninas correram, socorreram ele para a Pandela. A Pandela levaram para Caruaru, ficou na UTI em Caruaru. Ela tinha dado infarto nele. Ele fez três pontos safena. Tem diabetes, colesterol, pressão alta. O resto da família não tem... Só a Jorleide, que tem diabetes, e a hipertensa também. E mãe também a hipertensa, mas eu e as outras meninas não. O meu problema já é coração inchado. A hipertensão arterial, ela realmente é o vilão das isquemias cerebrais. Então, ela também pode ser tratada. A diabetes. Então, todas essas causas, diabetes, hipertensão, cardiopatia, a orientação higiênico-dietética. Então, o paciente evitar as lipidemias, fazendo uma alimentação correta, ser desestimulado para o consumo de álcool, desestimulado para o consumo de fumo. Então, todo esse trabalho na base vai fazer com que não chegue nenhum doente para ser atendido aqui com AVC na fase aguda. Porque a hipertensão e o diabetes são, na grande maioria das vezes, doenças silenciosas. Geralmente, elas não geram sintomas. Até que chegue a uma fase dessa, de um estágio muito avançado da doença, ou que ela já esteja atingindo algum órgão-alvo. Você precisa melhorar a assistência à saúde básica para que a desconfiança de que algo está errado na saúde básica seja feita mais rápido. Você precisa melhorar o setor terciário, ou seja, o hospital que trata o paciente com alta complexidade. Sabendo que a hipertensão e o diabetes são as causas principais hoje no Brasil de perda de função renal, muitas vezes a gente vê que esse paciente vem e chega até o nefrologista já numa fase bem avançada da doença renal. Então, assim, numa fase que já não tem muito mais o que você fazer por ele. Tem quatro anos que eu faço diálise. Só tem dois anos e meio que eu estou na fila para o transplante. Por quê? Porque eu nunca conseguia organizar os exames todos em dias. Às vezes o médico dá encaminhamento para você, você precisa fazer dentro de um mês. Aí você vai tentar ficar marcando, tenta, tenta. Você consegue para, vamos supor, hoje é março, né? Você vai conseguir lá para junho, julho. É muito lento. Você nunca consegue organizar seus exames todos. É muito complicado. Aí, no caso, se você tiver dinheiro para fazer particular, seus exames ficam todos em dias, né? Se não... A gente faz o acompanhamento da qualidade da diálise com exames mensais, trimestrais, semestrais e anuais. E a gente vai adequando a diálise, ajustando os valores da diálise de acordo com o resultado desses exames. Quando é 7h20, 7h25, eu vou instalada na máquina. Aí fico até 20h para meio dia. Lá, às vezes, sabe, fico até meio dia. Minha pressão cai, eu passo mal. É muito ruim. Quando a gente não pega muito líquido, você dializa de boa. Mas quando você chega com 2 litros a mais, 3, que eles querem tirar tudo de uma vez, aí você começa a passar do mal. Você passa de alho toda mal, né? Porque é uma coisa que vai tirar seu líquido ali dentro de 4 horas, eu acho, muito pouco tempo. E você fica muito debilitado também, né? Por causa da situação. Sofre muito naquelas máquinas. Ali, em qualquer momento, você pode morrer. Mas quantas pessoas nesses interiores, né, que não têm condições de ficar fazendo esse tratamento, que às vezes morrem até sem fazer o tratamento, e eu estou tendo a oportunidade de fazer. Por isso que eu faço direitinho, chego na hora certa, saio na hora certa também. Isso eu tenho que agradecer. Não são raras, às vezes, que a gente pega pacientes do interior da Bahia, do Piauí, do Nordeste, que vêm aqui para o Distrito Federal atrás de tratamento. São pacientes que têm indicação de terapia renal substitutiva e são pacientes que se encaixam no programa de crônico. E aí a gente, tudo bem, estabilizou o paciente, já fez acesso nele, está tudo perfeito, mas não tem para onde encaminhar esse paciente. Porque quando eu falo para ele, ó, vou te encaminhar para uma clínica aqui do Distrito Federal, ele fala, eu não tenho condições de morar aqui. E aí, para a cidade de origem dele, lá não tem centro de diálogos. Então, realmente fica difícil, né. Eu quero dizer que hoje eu estou aqui bem devido ao tratamento que o Dr. Irã tem me dado. porque desde que eu fiz o transplante que eu cheguei e que ele cuida de mim. E ele nunca deixou de me atender. Eu agradeço muito a ele. Ela também conta um pouco da minha história, né. Eu sempre... De onde eu mudei para trabalhar, ela mudou junto comigo. Então, ele é um paciente bem especial. Tem um carinho muito grande por ela. Eu conheço o marido dela, que também veio a se tratar comigo também. Com as suas filhas, com as suas netas, enfim. O marido dela trata comigo já há uns três anos. Aí, ele tem um tumor de próstata, uma situação bem mais tranquila do que a... do que a situação dela. Realmente, eu estou bem melhor. Mas eu quase estive com o pé na cova, quase que eu embarcava. Aí, o Dr. Irã meteu a quimioterapia, foi que eu voltei, né. Eu cheguei a perder 28 quilos. Eu pesava 88 quilos. Estou agora com 68. Não quero passar disso, não. Está bom demais. E agora, eu estou fazendo quimioterapia em casa. Um medicamento novo. O Dr. Irã passou três meses desse medicamento. É um medicamento importado e foi doado pelo Estado, né. Mas através da justiça, né. Eles não dão assim de mão, assim, beijado. A oncologia, nos últimos 15 anos, principalmente, ela foi agraciada com diversas novas tecnologias. E o processo de incorporação dessas tecnologias, ela acontece muito antes no setor privado do que na medicina pública. Então, a medicação que é lançada nova, a Anvisa e a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela obriga os convênios a pagar esse tratamento para os pacientes. E isso acontece muito mais rápido do que o que é no Suíço. Então, tem tratamentos no setor privado que você tem muita dificuldade de fazer no Suíço. Então, por uma questão ética, você não pode deixar de oferecer o que é melhor para o seu paciente. Se tem um estudo documentando que aquela medicação é a melhor você tem que oferecer. Se é médico, você tem essa obrigação. Os pacientes do Suíço, hoje em dia, são pacientes muito mais esclarecidos, são pacientes com muito maior capacidade de buscar seus direitos e melhor condição de vida. Então, eu acho que essas duas transformações fizeram com o quê? O médico informasse que existia o tratamento e o paciente desejasse buscar esse tratamento através da justiça. Então, começaram a ter diversos e diversos processos. Essa cirurgia me fez sofrer muito, fiquei de cadeira de roda, eu pensei até que ia ficar sem a perna. Foi quando o médico disse que tinha um tumor no meu joelho, eu fiquei muito desesperada. Ela teve um problema em 2009 que a gente controlou mais facilmente. Em 2011 para 2012 depois a doença voltou novamente e a gente instituiu um tratamento clínico para ela. Nessa época, é por isso que eu falo, em saga, ela tinha um plano de saúde, ela tinha migrado do SUS para a medicina privada. O tratamento começou no plano de saúde, é um tratamento que era mais fácil de ser realizado na medicina privada porque o SUS não cobre esse tipo de tratamento. E, no meio do tratamento, o plano de saúde dela foi a falência e, infelizmente, ela teve que voltar para o SUS. O plano não cobria nem a operação, nem médico, nem hospital. Não liberou nada e eu já estava que não aguentava mais com a perna de dor. Aí, o plano faliu mesmo, eu fiquei sem plano e, para conseguir um plano, é difícil porque, na minha idade, os planos não querem, né, uma pessoa de idade e com a doença que eu tenho. Ela teve um problema no joelho exatamente pela falta do... pela falência do convênio. O tratamento estava respondendo muito bem, ela estava melhorando com o tratamento e ela teve que, subitamente, parar o tratamento porque o convênio dela entrou em falência. Eu acho que o convênio acaba assumindo muita coisa que os... que os convênios não fazem. Acho que ele acaba assumindo muita coisa, principalmente nos planos de saúde menores. Exame de sangue ela faz de oito em oito dias. No posto de saúde demora muito a chegar. Com oito, quinze dias que chega. E também, é... é muita gente. A pessoa não consegue pegar a ficha. É. tem que ser pago? É pago. É dez reais se a gente paga cada exame de sangue. Aí ela fez um segundo a sexta-feira já vai fazer outro que ele pediu. Todas as unidades federativas do Brasil, cada um tem sua farmácia de alto custo. Então a gente faz os processos desses pacientes encaminham pra lá e eles vão e adquirem essas medicações. Tem posto de saúde. Tem um na Vila de Cruz e tem panelas. Mas só que chega lá não tem. Não tem o medicamento. A pessoa vai procurar e chega lá e diz que não tem. É. Tá em falta. Sempre tá em falta. Eu comprei um remédio de pressão alta que eu tomo. É porque eu disse não tá receita. Eu peguei dois e faltou um. Muitas vezes precisa comprar a medicação. Mas tem medicações que é totalmente inviável pra qualquer nível de... Pra maioria da população do Brasil. Tem grupo de medicações que eu com um médico não teria condições de comprar. Não teria condições de bancar um tratamento que fosse pra mim ou pra minha família. Não só na oncologia com tratamento pra AIDS com tratamento pra... pra hepatite e... são tratamentos caros. Eu sei que o custo do remédio eu não sei o valor exato mas isso é que é alto. Não é pouco. Eu jamais poderia comprar. Um camado aposentado que ganha dois salários mínimo pode comprar um remédio de 10 mil uma caixa ou nove não pode. Então tinha que entrar na justiça, né? Ele é muito caro e o plano de saúde não dá. E eu tava sem um plano de saúde. Pra migar ela do serviço privado pra o SUS eu tive que fazer a solicitação da medicação pra o SUS e ela teve que pra conseguir a mesma medicação que ela tava fazendo no serviço privado ela teve que entrar na justiça pra que o SUS fizesse o pagamento dessa medicação. Tá até... Essa medicação... que é isso aqui? Isso já vem há 10 anos e já existe um fluxograma o médico pede o secretaria nega vai na justiça a justiça autoriza volta pra secretaria a secretaria manda a medicação pra que os hospitais façam o tratamento. Já virou meio que uma hipocrisia porque o documento do médico já tá preparado ele só vai assinar o documento do estado já tá todo mundo já tem um fluxograma de funcionamento. Eu particularmente não vejo como a morosidade do serviço público ia administrar um hospital. Eu não vejo essa situação. O dado difícil foi mais a locação de ambulância pra tirar ela de uma cidade pra outra. A demora era só as ambulâncias. A prefeitura que tinha que se responsabilizar com ela que era o paciente de Panelas aí acho que tinha que esperar. Eles lá em Caruaru mesmo não tiravam não usavam a ambulância de lá não era só de Panelas. Só que aí teve que ligar pra Panelas esperar a ambulância ter outros pacientes pra levar pra Caruaru pra poder pegar Terezinha em Caruaru pra levar pra Recife. O médico do Recife falou que se tivesse isso ocorrido antes talvez ela não tivesse passado o que passou. É importante também que até os paramédicos que trabalham numa unidade como na UPA ou no nosso próprio hospital como por exemplo ou a pessoa da recepção reconheça que aquele paciente é um paciente que deve passar na frente. Então mesmo que haja uma fila uma demanda aquele paciente onde há uma suspeita de um AVC agudo de um déficit neurológico agudo e principalmente que esteja nessa janela até 4 horas e meia ele é um paciente que ele tem prioridade máxima ele deve passar na frente de qualquer paciente porque eu tenho uma chance de com uma medicação reverter o déficit neurológico desse paciente. Vou citar um exemplo um paciente que é fumante certo e tem começou a tossir e teve alguns escarros com sangue e ele procura o serviço médico ele vai levar mais ou menos uns 15 dias a um mês para conseguir a consulta com um especialista que vai pedir o exame e ele vai demorar um mês para fazer o exame ele vai demorar um mês a 15 dias para voltar para o especialista para mostrar o exame já são 3 meses o especialista vai ver um tumor no pulmão dele e vai encaminhar para um local especializado no atendimento de tumores de câncer ele vai levar também 15 dias um mês para marcar para o especialista em câncer que vai solicitar uma biópsia para ele isso aí vai demandar mais um mês que ele vai pegar o resultado da biópsia vai levar para o especialista em oncologia ou para o cirurgião de tórax que vai achar o tumor o tumor operável vai levar um mês para marcar a cirurgia se você contar já vai mais ou menos em 6 ou 7 meses se eu recebo um paciente no setor privado eu consigo operar ele em uma semana 10 dias no máximo no hospital pulpo eu vou levar uns 3 meses você precisa estar com tudo engatilhado e as coisas tem que funcionar de uma forma fluida como uma linha de produção onde o paciente entra entra ele é rapidamente avaliado pela equipe como um paciente de risco que está dentro da janela então ele é abordado pela enfermagem que funciona a veia o paciente é levado rapidamente para a tomografia lá às vezes na própria tomografia o neurologista já aplica a escala já identifica que aquele paciente é um paciente elegível para fazer o trombolítico olha a tomografia na hora então a gente tem esse acesso de poder julgar a tomografia na hora com o auxílio de um radiologista leva o paciente de volta para a sala adequada e depois de ter colhido os exames laboratoriais que eu preciso ter esse retorno o mais breve possível eu inicio o tratamento então esse tipo de linha de produção onde a gente consegue fazer as coisas num tempo hábil nem sempre é possível num hospital público primeiro pela dificuldade do laboratório em dar essa resposta pela dificuldade da gente acessar a tomografia também com essa velocidade então com isso mesmo que muitas vezes o paciente chegue em tempo de janela digamos que o paciente chegue com duas horas e quarenta do evento se eu não conseguir resolver isso em mais ou menos uma hora uma hora e meia o paciente vai perder a chance fizemos um levantamento entre o consultório privado e o ambulatório do setor público e os tumores de mama tinham quase seis vezes eram quase seis vezes maiores no ambulatório do setor público em relação ao setor privado então essa demora ela tem sido tem tornado o problema câncer muito maior só os milagres de Deus para mim ainda está vivo porque o que eu passei quando eu vi que eu precisava usar aquela máquina para mim viver para mim foi um choque é uma sensação assim de milagre de Deus mesmo porque você vê seu sangue todo saindo naquela máquina ali girando o tempo todo ali quatro horas entrando e saindo e você ficar ali acordada vendo aquilo tudo né eu acredito que só um milagre de Deus mesmo morrer e deixar meus filhos minha família o meu desespero maior quando eu estava lá em São Paulo era esse eu chorava dia e noite porque só pensava nos meus filhos e nos meus netos mas Deus é tão bom que hoje eu estou vendo até meus netos se formar então é uma família que nunca me faltou e é muito é muito boa minha família muito bonita muito bonita me conformo deixar meu filho chegava lá estava ela só de fralda botaram aparelho por dentro do seio dela cabeça aparelho por todo canto nos braços nos pés na cabeça tinha uns quatro ou cinco aparelhos nas virilhas aqui é sonda por todo canto eu chegava e eu disse ela não vai escapar não ela está com a cabeça morta aí pronto tudo era tristeza para a gente mas eu tinha que ver minha filha todo dia todo dia falava que ela ia se ela me orasse dessa ela ia ficar paralítica para sempre ia depender tudo da gente mas Deus é tão bom que eu estou vendo minha filha que mais eu mesmo assim eu eu sou muito sorridente eu não deixo me abater por nada e as pessoas lá gostam de mim para onde eu vou todo mundo gosta de mim então isso me ajuda mais né eu a ficar vencendo cada dia cada sessão quando eu chego atrasada as pessoas dizem a Ana Lúcia ainda não chegou e quando eu chego a Ana Lúcia chegou eu me sinto eu me sinto bem é o que faz eu tenho mais força também para saber mais sobre as políticas públicas para tratamentos de alta complexidade no SUS acesse o site do Ministério da Saúde em www.saude.gov.br tchau e até a próxima e até a próxima